E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, se você curte carros, fique ligado aí, mano, que eu só vou mostrar, máquina, mano, você tá ligado que a Ferrari é mais que um carro, né, mano, é uma parada que, qualquer carro, né, super carro que você vê, é, você para, né, mano, pô, olha, para pra olhar, né, mas a Ferrari é impactante, o vermelho e tal, né, e seguinte, cara, o Michael, né, engenheirado como é, ainda mais depois do final do jogo, ele comprou várias Ferraris, então é praticamente uma coleção de Ferraris, eu vou mostrar para vocês aqui, um de cada modelo, e vocês estão vendo aqui que tá lá a Ferrari, né, porque os carros não estão aqui, porque são vários carros, não cabe nessa casa, então ele vai arrumar outro lugar, mas tá lá na concessionária onde a gente comprou as Ferraris, o Michael comprou as Ferraris, então bora lá, galera, olha isso, cara, que carro, mano, olha o barulho do motor, linda, né, mano, você é louco, tchau, então a gente vai lá na concessionária, e eu vou mostrar a coleção de Ferraris, é, uma por uma para vocês, essa tá aqui porque o Michael pediu ela, né, para usar, e tá sem carro, é bom que não bate ninguém, né, mas enfim, bora lá na concessionária mostrar as coleções de Ferraris do Michael, aí, ó, já bateu a Ferrari, ó, seguinte, chegamos aqui na concessionária, não sei se os caras separou minhas máquinas aí, mas enfim, mano, vou deixar aqui a princesa desse lado, e liga nos carros, mano, ó, tem outra lá, Ferrari aqui, ó, só que essa é branca, mano, não sei, velho, eu acho legal, assim, branco, mas, Ferrari, cara, parece que, se não for vermelho ou amarelo, não sei, velho, será que eu queria uma até, até rosa, se me desse, né, mano, pô, pintava, né, vendia, ó, tem outras máquinas aqui, ó, não tem só Ferrari, ó, olha esse carro, maluco, tá louco, mas a gente só comprou Ferrari, ó, temos esse Mercedão aqui, olha lá, Ferrari ali, né, ó, essa é a nossa primeira Ferrari, galera, vou até, vou mostrar pra vocês aqui, mano, olha isso, velho, eu, sinceramente, eu não sei qual que é o nome dessa, mano, mas me parece ser um modelo novo, olha o motorzinho da criança, vou colocar em primeira pessoa aqui, bom, como é minha, vou entrar e vou afastar pra gente ver a traseira dela, e já vai até o barulho, mano, caraca, bom, aquele ali é por último, né, a traseira, rapaz, linda, né, mano, vermelhona, é, temos essa daqui, essa daqui, galera, é a F50, é uma Ferrari de 1995, eu lembro quando eu era criança, é, tinha um carrinho de controle remoto que vendia, na época, que era essa Ferrari aqui, não era aqueles carrinhos bem boladão, tá ligado, de gasolina, era de pilha, né, é, não era nem bateria, era só pilha, tinha uns mais, mais, os melhores que tinham já uma bateria, né, e cara, eu chorava pra minha mãe comprar uma dessa daqui, até que ela comprou, velho, então tá aqui, a F50, que é um carro icônico, eu acho muito louco esse carro, e a do Michael, o Michael comprou também essa Ferrari aqui, é, né, com as minhas, olha, mano, o barulho, caraca, ó, Lamborghini aqui, ó, customizado, que louco, esse Bentley aqui, outra Ferrari, essa aqui é a Spider, é nossa também, essa aqui tá amarelinha, olha aí, que linda, mano, cara, a Spider, eu acho que ela é conversível, deixa eu ver aqui, mano, o, o, o louco que, o, o barulho, eu acho que é o barulho original, mano, deixa eu ver se ela é conversível, é o H, né, o botão que, que faz pra baixar mesmo, ó, o vidro, o, o vidro é o H, aqui, aí, ó, o bicho não é conversível, irmão, olha isso, rapaz, que coisa linda, mano, tá aí, outra Ferrari do Michael, aí, ó, vou mostrar os outros carros aqui, tem esse, Corvette, essa Bugatti, e, esse Mustang aqui, ó, classicão, e essa Lamborghini, e, ó, outra aquisição, foi essa daqui, meu amigo, olha só, sim, mano, o carro de Fórmula 1, imagina quanto custaria um carro de Fórmula 1 na vida real, mano, uma coisa que os caras não vendem, né, mano, mas vai correr aonde com isso aqui, né, vai vender pra quem? Pô, faz sentido também, né, já pensou, cara, você tá na rua, lá, no CIDAL, de repente, para o carro de Fórmula 1, não faz nenhum sentido, né, mas não sei, né, mano, os caras podiam escolher aí uns ricaços aí, que pudesse comprar, a vida real, né, um carro desse aqui, mas, não pra usar, né, não pra pilotar, mas, até porque, sei lá, mano, deve ser mó rolo pra pilotar um carro desse, mas o Mike comprou, aqui a gente compra, ó, e aí, então tá aí, galera, a coleção do Michael de Ferraris, eu mostrei todas pra vocês, tá nessa loja aqui, porque lá na casa não cabe, é lá a Ferrari que a gente veio, tá ali, tá ali, ali fora, é, tem essa daqui, que eu sinceramente não lembro o nome, aquela lá é a Spyder, né, essa aqui é a F50, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, imagina você ter cinco Ferraris, é, na sua garagem aí, mano, ou você ir numa concessionária e comprar cinco de uma vez, cara, é muita grana, acho que ninguém seria louco de fazer isso, normalmente o cara compra, né, mas não cinco de uma vez, o cara compra uma aqui, ali, e é isso galera, essa aqui é a concessionária, eles vão colocar na cegonha, né, pra levar lá pra casa, ou pra outro lugar, e, é nóis, espero que vocês tenham gostado, você curte Ferrari, curte aí, é, se tiver alguma história aí legal aí, da sua infância, eu contei uma agora, né, agora fissurado, pra ter uma, uma F50 de controle remoto, se você tiver alguma história, conta aí, a galera vai querer ouvir, beleza? Bom, até a próxima, é, se inscreve aí, e tá no Instagram aí também, tá bom? Fui!